Música Ora boas pessoal, hoje vou vos trazer aqui uma novidade É uma versão alpha do 7 days to die É um jogo que ainda vai sair, penso que será em outubro Ou talvez em março do ano que vem Vou então experimentar aqui um novo jogo Ora, já tinha aqui preenchido isto Cá está, Portugal, a hora de existir Vamos lá fazer backs, continue game Fiz então aqui há bocadinho este servidor para experimentar Só mesmo entrei e saí Eles estão então para ver a versão alpha 2 Building the environment, está aqui a experimentar E cá estamos Estamos durante o dia Estou basicamente à hora Gosto do som Está bonito, está bonito Isto basicamente isto é coisa normais Z, W, A, S, D Shift para correr Crunch será então o controle Aqui o Space Salta Depois aqui o Z Sei que fazia qualquer coisa, mas não me lembro O E, O Eventry Tenho o app a reload que foi o que meti O que é para action Aqui, oi, estou a ouvir barulho Um zombie manel Tenho aqui então, o botão esquerdo do rato faz um selinho E aqui o botão direito E aqui o botão direito Por enquanto faz nípolis Epa, estou a ouvir aqui os Gregoriosita Onde é que eles andam? Onde é que andam? Vamos experimentar ver se conseguimos matar um zombie à porrada Eu gosto de andar para a porrada Vem cá zumbi, vem cá Vamos para a porrada Vem para a porrada Toma aí E a ganha da fé Bispo, esquerda, direita Toma Toma Oh chaval, estás boa Estás com uma moca de fora Esperadinho, é É ter os zombies marias Não é uma moca Toma Ai que puta Toma Toma A esquerda e a direita Toma 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 Bem, isto dá-me-se Não me parece muito boa ideia andar aqui sem mais nem menos A mandar selos neles Como é que se apanha as cenas? B Maluco Maluco, quero apanhar as cenas, maluco Take Take all Take all, não há nada Maria Tô a levar as chapadas, tô a levar a pofetadas destes gajos Toma 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 Esta aqui um fightanse bacano Toma 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 2 1 Au A Isso É Este é turo Mais Toma Como fica, pá? Toma! 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 Oi, 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 oi! Vem mais em meio dela! É dura a gaja! Xíça! A gaja é dura! Isto tá aqui! Oh! Te venho de lado! Cacana! Isto tá a ser difícil! Epa! Eu acho que vou desistir aqui um bocadinho uma testa de caramelos. E vou seguir para bingo, take call, não há nada para takes. Isto tá muito difícil, meus amigos. Eles, pelos vistos, estão mansinhos. Sei que durante a noite eles andam mais à loucura. Vamos tentar fazer aqui um mapa. Eu tô aqui! Exato! Eu sou este setinha aqui. Fale o caminho de o quê? Uou, 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 uou! Vamos a caminho de uma cidade, acho eu! Outro lado, para aqui. Exato! Damos uns prints! Cidade para ali! Exatamente! Agora vamos ver o que é que temos para aqui, está aqui um popó, estou a te querer comido, não há nada, como é óbvio, aqui as minhas perninhas tão bonitas, oh tão bonitas as minhas pernitas, não siga para bingo, ora é para ali, vou coxar aqui isto, antes de mais, está engraçado. Ixi, ele foi logo, parti aqui casa toda, brota, puta bem na boca. Ixi, deixa salvar, é maluca, olha já foi, isto tinha alguma coisa, que que eu apanhei desta gaja, glass jar, olha boa, deu-me um jarro de vidro, espetáculo. Para que é que eu quero um jarro de vidro, pá, oh velhote, para que é que eu quero um jarro de vidro, jesus. Será que dá para custar árvores tipo Minecraft, a soco? Não, acho que mais facilmente parte a mão. Hummm, não. Uou! Que que é isso? Dá sim senhora, pá, que espetáculo! Timber! Espetáculo! Partir aqui, uma porra de marva, ó sequete. Está engraçado, gostei. Gostei de partir a arma ao soco. Foi engraçado que isto? Ixi, parti as mãos. Vou tentar partir as mãos na pedra. Ai, se vais partir a perna, vou e já volto. É o arrambo style no gajo. Não, isto não parte a pedra. Era bom demais. Bem, vamos lá ver se tudo no mapa eu queria... Não, é para aqui, é para estas bandas assim. Vamos ver que esta casa está aqui assim. Dá uma corridazita. Enquanto ele pode correr. Vamos ver se ele não se cansa. Não sei se vocês reparam... Temos aqui... Oi, que é isto? Está vazio. 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 Nós temos do nosso lado esquerdo uma bússlazita. Temos uma energia vermelha que é de vida. Uma azul que é de corrida. Uma verde de comida. E uma azul clarinha de bebida. Ora, estou aqui caminho então. Está ali uma casa à frente. Acho que era isso que me apreci no mapa. Vamos entrar na locura. Carro vazio, claro. Se estivesse cheia aqui era estranho. Vamos cuscar-nos então aqui nesta casa. A ver o que é para aqui. Está ali uns chacos de lixo havia. Oh, 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 oh. Ainda estou a ouvir barulho, não sei bem de onde. Estranho. Oi? O que é isto? O que é isto? Uma mochila. Oh, velhote. Mochila. Não é para levar mochila? Não. Dá-me a impressão que estão muitos zombies dentro desta casa. Não vai ser um sítio muito interessante para ir. Olha, mais um. Um ou dois glass jars. Estou com um bocadinho de receio de entrar nesta casa. Vou ser extremamente sincera. Oh, gun. Olha, meus amigos, gun é outra coisa. Tombojamos. Gunzita para aqui. Não dá. Não dá. Não dá. Carregador white também. Pode ser para aqui. Isto pode ir para aqui. Oh, oh, oh. O que é aquilo? Os gás destroem, mano. Belhote. Eles vêm aí. Será que são muitos nesta casa? Bem, eu vou experimentar isto aqui. O tirozito. Pelo menos morre com um tiro. Ah, desce aí. Toma na boca. Toma na boca. Deu-me... Acho que foi comida. Este não me deu nada. Oh, filha. Toma. Toma. É isso que eu decupo ao ar. Como podem ver, olha aqui. Toma. Toma. Não vou só esperar que entrem-se de terrestre. Ver se são eles. Olha a puta Vim a correr Bem, eu não vou ali para dentro Pessoal, esqueçam Eu não vou ali para dentro Vou continuar aqui a minha caminhada Mas é, isto Dá-me uma ideia Que é uma muito má ideia para ali para dentro Aqui mais uma mechila Apenhar coisinhas Pá, aconselho Oh, e ali em cima o bebê da gás Canudo Bem, vamos ver o que é que eu posso fazer aqui Construção Logo em Kevin Wood Posso fazer? Ou não Uou, 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 uou O que é que se faz aqui? O que é que se faz aqui? Jesus Vocês não me assustem, man O que é isto? Eu não subo lá para cima O que eles querem que eu suba lá assim, barbelhote? Uou, uou, uou O que é isto? Ah, pelo menos pensei que estava a subir Era, era giro, era Eu chegar aqui e encostar-me Vum Bem Vamos ver aqui uma pita Não, uma pita é de rapariga É um mapa, hein Ora Antes de mais, mapa Ora, eu estou aqui Quero ir para ali Ok, mas antes de mais O que é que eu preciso? Da madeira Quanta madeira que eu preciso? Preciso de uma Preciso de outra Aqui, 40 Ok, logo Já fiz, então Madeirita E agora? Woods Tá, woods Tá, fixe Fiz aqui outra Old Pied Ou, breves Fiz aqui mais 20 Estas é o que? Ora Não é assim que eu queria Era mais ou menos Assim, assim Assim, assim Assim Isso Fiz aqui mais um nice Mais um belhote Bonitos Isto, então Vejamos Acho que é destas Em princípio Acho que já fiz aqui Tudo que se podia fazer Em madeira Ou não Ah, ainda podemos Mais uns quantos Ok Madeirita Está feito Vai, não sei Estou indeciso Vou lá Não vou Pessoal Tá, vamos continuar a explorar Mas isto não me parece que Seja muito boa A ideia A gente vai explorar um bocadinho Mais um jogo Eu, pois, não tenho nada Para fazer o vôlei Eu prometo-vos Aqui, tipo Minecraft Será que dá para Não, previsto não dá mesmo Oh, pera lá Se quer até dá Estamos aqui Isto, parece que está Aperteu Oi Aperteu mesmo Será que apanhei? Não me pareceu Isto é uma magazine Clip Entre essa Que arma Apanhei sim senhora Aqui Pois é, belhote Apanhei um calhau Vamos fazer assim Organizar isto Para que isto Gosto Sou um homensito Pá, gosto das coisas Organizadas Isto é tudo igual Vai para aqui Isto Logo em cabem wood Para cima Logo em cabem wood Então Isto aqui É A rubble Também a impressão Que Que era Cascalho É o que diz Stone rubble Cascalho Não estou enganado Não Cobbled Stone É Como se fosse Casquilhito Vamos apanhar uns quantos A ver se está para fazer alguma coisa Gosto da barra onde nós podemos guardar as coisas Está engraçado Acho que está muito interessante Ser tipo um belt Tipo um cinto Ora Vamos ver o que é que faço Fazer daqui Será que faço alguma coisa aqui Claro que não Belhote Claro que não Estás farto de saber que não fazes nada ali Esta madeirita Oiii Pinta a parte Entra pum Olha Ush Já fez um Já fez uma chibota Uma chibaita Olha aqui uma chibaita Toma O que é que eu faço daqui Isto O que é que eu preciso daqui Será que posso usar isto O que é que eu faço disto Não faço nada Uma chibaita Sharpe Oh Uma chibaita Afiada Chibaita Vamos apanhar aqui outra Outra chibata Mais uma chibata Vou matar Uma Vamos ter aqui a chibata normal Ou chibaita Chibaita afiada É mais giro Acho que é mais giro Uma chibaita afiada Isto pá Eu sou muito Clacionador Eu apanho tudo Isso é o meu grande Defeito Sou um Clacionador E aí está Oh Tumba Tumba Com a gangue não Eu tenho que começar a apanhar comida Se não Opa Então Acho que apanhei tudo o que interessava Assim de repente Ora Afiadito É que é bom Chibata afiada Eu acho que bati mais Que o que apanhei Mas pronto Vai ser uma chibata Estava aqui Ceiba está afiada Então o que se quer Siga para Bynx Eu estou mesmo com vontade De ir àquela casa Mas isso é um crime de suicida Vamos então virar para ali Que é para aqui Temos de ir E vamos seguir Mas estou a gangue na mão Não é? Não vai aparecer aí Um zumbi manel Muito curtido do jogo Acho que está interessante Não em questão de gráficos Não tem nada de Espetacular No meu ponto de vista Mas está engraçado Está um jogo interessante Mas também Diga-se passagem No meu ponto de vista O Minecraft também não Não é nada que se Que se preze de gráficos E milhares de pessoas jogam O que é isto? Scrap metal Isto é metal Empty garbage Ok Isto é metal O que é que eu faço com metal? Não faço nada Maluco Não faço nada com metal Isto também deita a ficar de noite É impressão minha Então vamos continuar a andar O que é que eu ponho agora? Oi? Vou ver um bradinho O que é isto? Pick up Eu pick up tudo Ah O que é isto? Eu ponho aqui qualquer coisa É madeira Madeira velha Acho que mandei fora Ou não? Eu ponho um gato Ora Vai para aqui Eu acho que mandei madeira fora O que é isto? Qualquer coisa Eu ponho aqui isto Ora Uma fruta Deve ser Morph Morph Para aqui Ó Canalham Para aqui Morphs Pain killers Não Vai para aqui Dá sempre jeito Ter um pain killer na mão Gasolina Uma lanterna Nezita Para quando estiver de noite Gasoline Para aqui Isto é Madeira Isto está a ficar muito agresto Pessoal Está a ficar de noite Eu vou começar A acelerar o passo Mas é Apanhar as coisas a correr Se der Esse Está aqui um zombie Já Eles começam a aparecer Uou 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 Bem Eles começam a aparecer Por isso Está a ficar de noite As de noite começam a correr Por isso Vamos Mas é A acelerar o passo Antes de ficar de noite Porque de noite Eu não vou sobreviver Abelhote Isto parece-me que a noite Está a chegar Está ali um carrito A ver se Me consigo Zafar Se não Ficamos por aqui Pessoal Porque de noite Não se chega à noite Isto está à noite É noite para Para os gatos Para a gente Isto também vai ficar de noite Eu acho que vou parar por aqui Acho que parece-me bem Vamos chegar por aqui Acho que já vem aí Está ali umas casas Vou só tentar chegar às casas E ver se consigo parar ali Antes que anoiteça mais E vamos chegar por aqui Para o próximo episódio Talvez então Venha de noite Sou a chegar de noite ainda Corre velhote Corre 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 Bem Está mesmo A ficar de noite Vou entrar aqui dentro Será uma boa ideia? Talvez não Está aqui um gajo Eles vêm aí Eles vêm aí Melhote Melhote Ai 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 Bem Eu não quero estar aqui Eu não gosto de estar aqui Toma Eles vêm aí E eu vou me pirar Pessoal Vamos chegar por aqui Antes que eu quine Espero que tenham curtido Este vídeo Para a próxima Teriremos mais daqui Se vocês gostarem Até a próxima Pessoal Foi Tchau 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 Tchau, tchau, tchau.